E os agentes de leitura estão por toda a parte, inclusive nos programas que atendem a população rural, como as mais de 900 famílias do assentamento Núcleo Cidadania em Taguatinga, que tem agora uma biblioteca e computadores com acesso à internet. São os programas Arca das Letras e Territórios Digitais do Ministério do Desenvolvimento Agrário, aumentando a interatividade na área rural. Olhos fixos e mãos ágeis para folhear os livros. A curiosidade atraiu leitores de várias idades e tamanhos. Donizete já tem uma lista de assuntos que vai procurar na biblioteca. Eu gosto muito de ler as histórias em quadrinhos e da Turma da Mãe também. E também alguns de terror e romance. Agora eu gosto mais de ler de novelas, essas coisas. É nesse espaço que vai funcionar a biblioteca rural Arca das Letras. Para dar início ao projeto aqui no Núcleo Rural Cidadania, 26 de setembro, o Ministério do Desenvolvimento Agrário disponibilizou 300 livros e gibis. E os primeiros leitores aprovaram a iniciativa. A gente vai ter mais oportunidade para ler mais livros e aprender mais coisas. Rosilange é agente de leitura da Arca das Letras. Ela vai ser responsável por fazer os empréstimos dos livros aos moradores. Para ela, a biblioteca trará melhorias para a vida de todos. Vai facilitar muito as crianças, né? Que ao invés de elas passarem o dia todo no colégio, ou ter que se deslocar pegando ônibus, transporte, ou pai, a mãe tendo que deixar, né? Já está perto de casa para elas fazerem trabalhos, leituras, né? E navegar, brincar também, né? Jogar na internet. Então assim, fica tudo mais fácil, né? Para as crianças. 11 computadores com acesso à internet, impressora e projetores multimídia. A casa digital vai trazer diversão e conhecimento aos moradores da região. Agora, Eriswania vai poder fazer os trabalhos da escola perto de casa. Agora tem aqui, né? Pode vir aqui fazer, tirar. Aí é bom. Assim como os moradores do Núcleo Rural Cidadania, outras comunidades rurais já receberam casas digitais e a biblioteca Arca das Letras. De acordo com a Coordenadora Geral de Ação Cultural, Cleide Soares, em todo o país já são 122 salas de computação e quase 9 mil bibliotecas em funcionamento. O programa Arca das Letras é um programa que, além de implantar uma biblioteca, ele também trabalha com resgate cultural, do histórico cultural de uma comunidade. E então a Arca das Letras vai proporcionar fontes de pesquisa que vão contribuir para que as comunidades se reconheçam mais como rural. E uma casa digital também, funcionando junto com uma biblioteca, facilita ampliar o acesso à informação em várias fontes. Aí nós temos o acesso à informação pelos livros e também pelas pesquisas que a rede proporciona. Comunidades rurais interessadas em fazer parte dos programas Arca das Letras e Territórios Digitais podem buscar informações no Ministério do Desenvolvimento Agrário.